Bom dia! Olá, meus queridos alunos! Estamos com saudades, esperamos que esse isolamento passe o mais rápido possível para retornarmos ao nosso ambiente escolar. A aula de hoje é de matemática e é sobre o numeral 2. Mas antes de iniciarmos, eu quero desejar feliz aniversário para os meus dois alunos, que é o André de Carvalho e o Miguel Costa, que fez aniversário no dia 23 de março. Parabéns para vocês, que o Papai do Céu venha abençoar a vida de vocês. Para darmos continuidade, vamos relembrar o número 1. Vocês lembram do número 1? Olha aqui ele! Vamos relembrar como faz o número 1. Subiu o corpinho, desce o tracinho. Por quê? Porque ele olha para baixo, né? Ele é tímido. Vamos treinar aqui de novo, aqui embaixo. Subiu o corpinho, desce o tracinho para baixo. Depois do número 1, vem o número 2. Olha ele aqui, número 2. E a professora irá ensinar uma música para vocês. Vamos lá? Vamos cantar junto com a professora. Número 2. Número 2. Ele vem depois do 1. Ele é o número 2. Agora vamos treinar o número 2. Vocês vão fazer uma voltinha. Desceu, parou. Aí vocês vão fazer uma bolinha. Fechou a bolinha? Puxa o bracinho. Tá certo? Vamos treinar aqui de novo? Faz uma voltinha. Fez essa voltinha? Vocês vão descer, fazer uma bolinha. Fez a bolinha? Vocês vão puxar o bracinho. Esse é o número 2. Foi a aula de hoje. A professora estará enviando a atividade e quem não puder imprimir, a mamãe vai fazer no caderno. Tá bom? Ela vai copiar a atividade aqui para você fazer. Mamãe, eu peço por gentileza que faça o cabeçário para que o aluno coloque o nome dele e a data. Está trabalhando isso em casa. A data e o dia da semana. Tá bom? Obrigado. E até o próximo vídeo. Beijo.